Era uma seleção talhada a fazer gols e não conseguiu achar o modelo de não tomar muito gol. Mas aquela seleção, voltando para o campo, que tem muitas histórias para contar, para o campo era uma seleção que entrou para fazer gols. Entrou para jogar ofensivamente, entrou para jogar aberto, entrou para jogar com as suas principais peças, não é? E abrindo o jogo, vamos à frente, num futebol lento, um futebol mais compassado, com contra-ataques, não é? Era uma seleção talhada a fazer gols e não conseguiu achar o modelo de não tomar muito gol. Esse que é o maior problema, não é? Porque a seleção nos cinco jogos fez 15 gols, não é? Mas, três gols por jogo, em média. Mas tomou quantos? No primeiro tomou um, no segundo tomou um. Contra a Argentina, tomou um e tomou três. Tomou sete gols, não é? Em cinco jogos, mais de um gol por jogo. Então, esse modelo tele, ele não preparou, não nos capacitou para, por exemplo, estar ganhando de dois a um e ficar tranquilo, não ir para frente, né? Ô Juninho, semana passada o Dorival Júnior esteve aqui com a gente, canalhando. E ele disse, olha, o maior pecado do futebol mundial é o Brasil não ter vencido 82, porque a gente jogava bonito e aí agora acho, quis ele dizer, entendi assim, que ninguém mais acha que deve jogar bonito. O Fernando Diniz é um cara que defende muito isso, outros técnicos. E outros técnicos, tem uma outra linha que é essa tua. Fala assim, ó, mas não armou a defesa, não se defendeu. É isso mesmo que você acha, assim, você... E olha, a gente preserva muito o nome do Telequiri, a tua opinião tática mesmo, ou técnica sobre isso. 82, faltou um olhar para a defesa? Olha, Rodrigo, eu não lembro quanto tempo tem do gol do empate do Falcão para o terceiro gol, né? Aquele que foi gerado pelo escanteio lá, não é? Escanteio, que quem falhou no escanteio, no primeiro toque, o Oscar e o Soca disputaram a mesma bola. Em sistema defensivo, a bola que serve para dois atletas, um está mal colocado demais. A ausência do Oscar na hora que o Antonioni bate para o gol que o Paulo Rossi toca, pode ter gerado esse espaço, entre aspas, em tese. Mas, ô Rodrigo, a seleção brasileira, eu imagino que hoje, né? Hoje, o que é que nós teríamos feito? O jogo não dá para mudar, porque o jogo é um contexto único, diferenciado. É um jogo de xadrez com as peças andando, né? O peão está aqui, a rainha está lá, o bispo, o cavalo, tudo aquilo. Então, na verdade, se tivesse uma estratégia defensiva, ela tinha que ser utilizada no momento do 2x2, certo? No momento do 2x2, quem você tem na reserva? Você tem, no mínimo, um volante. Naquela época, ficavam cinco jogadores na reserva. Então, o que eu enxergo é que não tomar gol, mesmo que você não tenha que defender com muita gente, é interessante. O não tomar gol, Rodrigo, com muita gente lá se defendendo, que eu acho que é ruim. O que acontece hoje. O que acontece hoje é assim. Os times são tão preocupados em não tomar gols que eles levam todos os jogadores para o escanteio. Está lá no cantinho, sabe, João? Escanteio lá no cantinho, que a televisão ganha dinheiro porque ela fica lá 30 segundos parada lá com a propaganda de alguém. Aí os caras jogam na área. Tem 11 do time da defesa. Um jogador no adversário faz gols. Isso que é errado. O errado é você ter um modelo que ele não está ajustado ao momento do jogo, Rodrigo. O que o momento do jogo diz? O momento do jogo diz que a Itália está chegando perigosamente. Que a Itália tem Paulo Rossi, Bruno Conte, a Itália tem Antonioni, a Itália tem o Cáuzio, aquele maluco lá. Então, esse jogo, nós estamos correndo o perigo de fazer o 3x2 e de tomar o 3x2. Só que é um jogo eliminatório, Rodrigo. Não é um jogo de campeonato brasileiro que você tem em 38 jogos que você faz. O juiz rouba para o C e rouba a conta. Um dia você faz gol aos 40, no outro dia você toma o gol aos 40. Porque tem um equilíbrio, uma justiça. Um campeonato eliminatório, você tem que jogar com a regra da eliminação. Claro. O que faltou, João? Faltou uma intervenção do Tele de falar, ó, o empate é suficiente. Nós não precisamos vencer. Uau!